E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, em casa se cuidando, bom dia, primeiramente, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos, espero que vocês tenham conseguido entender. Lembrando a vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, certo? Pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail pessoal, que eu sempre deixo ao final de todos os vídeos. E também lá o e-mail da plataforma, quando vocês abrem lá a plataforma da escola para assistir as aulas, vocês vão ver lá que tem um e-mailzinho da plataforma, bem onde vocês vão colocar a senha, embaixo tem um e-mail. Vocês também podem enviar as dúvidas de vocês por esse e-mail, que a coordenação da escola me encaminha e eu respondo diretamente a vocês por essa resposta. Alguns de vocês já entraram em contato comigo, né, para tirar dúvidas, eu tirei a dúvida no mesmo dia, né, sempre estou tirando as dúvidas no mesmo dia. Então se vocês estiverem com dúvidas, não deixem de vir essas dúvidas, certo? Eu vou, eu explico, eu retiro essas dúvidas, não tenham vergonha, não tenham medo, não se sinto acanhado, não. Se vocês tiverem qualquer dúvida do assunto, é só vocês me mandar, certo? Nas aulas passadas, e na aula passada, a gente começou a falar sobre um novo assunto, né, que é a parte que envolve mais os seres vivos. Então depois superada aquela parte do mundo dos materiais, da indústria, dos materiais, dos impactos, da produção, sobre as nossas vidas, a gente começa a falar agora um pouquinho sobre os seres vivos, né. Então nas aulas passadas, nas últimas aulas, na aula passada e na retrasada, começamos a conversar sobre a origem do planeta Terra, né, como o planeta Terra surgiu, a partir das teorias científicas, né, com base na ciência. Então começamos a falar sobre como surgiu, né, o planeta lá, 4,5 bilhões de anos, muito provavelmente como surgiu, como foi a origem dos primeiros, dos primeiros seres vivos no planeta, né. Então como surgiu a vida no planeta, como essa vida foi se diversificando. E discutimos bastante também sobre os níveis de organização da vida, né. Então desde aqueles níveis que são coincidentes com qualquer coisa que existe no universo, né, seja uma forma de vida ou não, né, então fórmula dos átomos que se organizam em moléculas, se organizam em substâncias. E aí a gente vem para aquele nível, o primeiro nível básico que nos interessa, né, que são as células, né. Então, na aula passada a gente falou sobre o processo de descoberta das células, do conceito de célula, né, que ela veio associada com a elaboração, né, e a criação dos primeiros microscópios. Os microscópios são aqueles aparelhos formados por uma série de lentes que eles amplificam, ou seja, eles aumentam o tamanho daquilo que a gente está observando, né, seja os primeiros microscópios que aumentavam em algumas vezes, né, 10, 15, 50, 100 vezes. Até hoje em dia que a gente tem os microscópios mais modernos, os microscópios eletrônicos, os microscópios eletrônicos de varreduras, que conseguem amplificar imagens em até 400 mil vezes, certo. Então coisas muito pequenas elas podem ser observadas. Mas lá no... lá por meados do século XVI, XVII, né, há muitos anos atrás, né, 200, 300 anos atrás, os microscópios eles foram sendo... foram criados, né, foram sendo aperfeiçoados, né, então a gente tem lá o registro dos primeiros... da descoberta e da visualização dos primeiros micro-organismos, né, feito pelo Levanhawk. Ele observou esses seis microscópios, né, identificou alguns deles, mas nunca tratou especificamente de que aqueles seres, eles eram formados por células, né, isso só foi possível depois, alguns... um período depois, né, com seu próprio microscópio, que um sujeito, um naturalista, né, um cientista chamado Robert Hooke, ele observando a cortiça de plantas, né, a casca de plantas, ele começou a observar aqueles espaços vazios e ele chamou aqueles espaços de células, né, que na realidade ali não era uma célula nem um vegetal, né, era um espaço deixado por uma célula que já não existia mais. E aí ele e outros cientistas, eles foram observando estruturas de animais, plantas, e foram observando que todos os seres vivos tinham coincidentemente essa estrutura que o Robert Hooke nomeou como células, essa estrutura que era preenchida por um leite gelatinoso. E aí os cientistas foram primeiro os botânicos, né, aqueles cientistas que estudam as plantas, e eles foram observando isso em todos os vegetais, e eles chegaram à conclusão que todos os vegetais, né, todas as plantas são formadas por células, e posteriormente os zoologos, né, que são os cientistas que estudam os animais, observando vários tecidos, várias estruturas de vários animais, eles perceberam que aquelas estruturas que eram presentes em todas as plantas, elas também eram encontradas em todos os animais. Então se perceberam que os animais também são seres que apresentam células. Então por isso, principalmente por obra de dois cientistas, né, que é o Schneider e o Schwann, eles chegaram a desenvolver aquilo que a gente chama de teoria celular, né, que a teoria celular, ela define que todos os seres vivos são formados por células. Então foi isso que eles definiram lá atrás. Hoje em dia, esse conceito da teoria celular, ela tem uma exceção, né, que são os vírus, que os vírus, como o vírus da gripe, o vírus do Covid-19, né, o HIV, que é o vírus causais, eles são estruturas, eles são seres que não são formados por células. Então alguns cientistas defendem e definem que os vírus, na realidade, a teoria celular está correta, porque os vírus não são seres vivos, porque eles não têm células. Mas outros cientistas, eles defendem que os vírus, apesar de eles não terem células, eles conseguem desempenhar vários mecanismos que os seres vivos conseguem também fazer isso, como o processo de reprodução, como o processo de replicação, de gerar cópias deles, como o processo de metabolismo. Obviamente que eles só conseguem fazer isso quando eles invadem as células de outros seres vivos, né. Então os vírus, eles são o que a gente chama de parasitas obrigatórios de outros seres vivos, de células, né. Eles precisam invadir, como eles não são formados por células, eles precisam invadir as células de outros seres vivos para poder se reproduzir, para poder desempenhar seu metabolismo, suas reações químicas, desempenhar suas funções vitais, certo. Então, para aqueles autores e aqueles cientistas que defendem os vírus como uma forma de vida que não tem a presença de células, então, dessa forma, a teoria celular, né, como foi concebida lá atrás pelo Chinari Chuan, ela não se aplicaria, né, já que os vírus não têm células. Mas a gente já sabe que, mas tirando os vírus, todos os demais seres vivos que existem, desde aqueles mais simples, bactérias, protozoários, algas, unicelulares, né, elas têm a presença de células, até os seres mais complexos, como os mamíferos, as plantas superiores, né, então, elas têm a presença de células. Então, todos os seres vivos vão ter, vão possuir células. A célula é a unidade básica da vida, ou seja, é a partir do funcionamento das células de um ser vivo que todo o organismo funciona, então ela é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos porque as reações químicas, as reações metabólicas de um ser vivo, elas acontecem ao nível celular e uma célula só pode se formar se existe uma outra célula, ou seja, você pensa que tem uma célula, uma célula pré-existente para ela poder gerar, ou seja, para poder surgir uma nova célula. Então, essas três ideias são as ideias que baseiam e norteiam a teoria celular, certo? Então, todos os seres vivos são formados por células, a célula, a unidade básica é devida dos seres vivos e uma célula, ela só surge, ela só se origina a partir de uma célula pré-existente, ou seja, precisa existir uma célula para que outra se forme. Na maioria dos casos, vocês vão ver que eles vão acreditar a Schneider-Schwan, esse desenvolvimento, então, Robert Hooke, a descoberta e a nomenclatura da célula, o Schneider-Schwan, a teoria celular. Alguns, mas vocês podem encontrar algumas questões, se eu não me engano, no exercício da semana passada, vocês encontraram lá, tem uma questão sobre, perguntando quais os autores que desenvolveram a teoria celular e por aí vai, aí apareceu um terceiro sujeito lá, que ele também foi bastante importante, que é o Robert Vichel, ou Vichel, que ele escreve V-I-C-H-O-W, como se você preferir, ele também é acreditado, ele era um médico alemão, patologista, ele estudava doenças, e ele também é bastante acreditado à teoria celular, então, se vocês encontraram lá a teoria celular, falando que ele é de Schneider-Schwan, ou se eu falar de Schneider-Schwan e Vichel, certo? Está certo também, ele também foi importante. Então, tem alguns autores que, alguns autores de livros, se eu não me engano, no livro de vocês, está lá o Schneider-Schwan, mas tem alguns outros livros, outros autores, outros cientistas, eles também acreditam ao desenvolvimento da teoria celular, a contribuição do Victor, do Rudolf Vichel, certo? Então, podem aparecer esses três nomes, Schneider-Schwan e Vichel, ou só Schneider-Schwan se referindo à teoria celular, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nesse estudo, aquilo que a gente chama da citologia, né, o que é a citologia? Cito significa célula, e logia o estudo, né? Então, a citologia é o estudo das células, é o estudo das células. Então, a gente está falando aqui sobre os níveis de organização, e estamos nos aprofundando sobre o estudo das células. Então, falando isso um pouquinho da teoria celular, então vamos falar um pouquinho da estrutura da célula, então vamos começar a falar sobre a célula propriamente dita, ou seja, as partes que acompanham todos os seres vivos têm uma estrutura básica celular, sim ou não, existem diferenças, então isso aqui a gente vai ver a partir de agora. Então, a primeira coisinha que a gente consegue aqui observar, é que a gente tem duas estruturas básicas das células, certo? Que é o quê, né? Temos algumas células que a gente chama que são células eucariotas, e algumas células que a gente chama de células procariotas. A gente pode se referir dessa forma a células eucariotas e células procariotas, mas a gente também pode definir os organismos que têm essa célula. Então, a gente pode dizer que o organismo é eucarionte, aquele que tem células eucariotas, e procarionte, aqueles organismos que têm célula procariota, certo? Então, quais são as estruturas básicas que a gente tem em uma célula? A gente vai ir revestindo a célula, já já falo mais especificamente dela, externamente a célula, a gente tem a membrana plasmática, que é o que delimita, ela é o que vai dar o limite da célula. Então, na célula eucariota, essa partezinha vermelha externa, seria a membrana plasmática, então a estrutura que circunda a célula, e aqui na célula procariota, ela tem preto, né? Então, essa listrinha preta, que tem a forma desse círculo oval, né? É a membrana plasmática, então ela delimita a célula. Ah, professor, mas por que na procariota tem uma coisinha a mais? Na procariota, nesse caso aí, nessa célula procariota, que é o caso aí de uma bactéria, ela também pode ter externamente a membrana plasmática, ou seja, acima da membrana plasmática, uma outra estrutura que a gente chama de parede celular, certo? Então, a parede celular é uma estrutura que pode ainda ficar acima da membrana plasmática. Nem todo ser vivo tem parede celular, né? Nesse caso aqui das células procariotas, a gente tem a parede celular, que é o caso das bactérias, certo? Agora, por exemplo, a célula dos animais, que é a que está exemplificada ali na célula eucariota, a gente não tem a presença de parede celular. Mas não é apenas nas células procariotas, de bactérias, né? De procariotas que a gente vai ter parede celular, né? A célula das plantas, dos vegetais também tem a parede celular, que a gente fala daqui a pouquinho, certo? Então, o que é que a diferencia... É a parede celular que diferencia uma célula eucariota de uma célula procariota? Não, não é a parede celular, certo? Até porque nos animais não tem parede celular e os animais têm células eucariotas, e as plantas têm parede celular, mas também são células eucariotas. Então, o que separa uma célula eucariota de uma célula procariota, principalmente, é uma estrutura interna, ou seja, uma estrutura que tem dentro da célula, que tem uma célula, um tipo de célula e não tem na outra, que é o que a gente chama do núcleo, o núcleo celular. Então, vocês podem observar lá que na membrana, desculpe, na célula eucariota, a gente tem lá a presença do núcleo, certo? Que é aquela estruturazinha verde que está lá dentro da célula. E na célula procariota, a gente não tem a presença do núcleo. Então, como é que eu consigo diferenciar uma célula procariota de uma célula eucariota? É o que? A presença do núcleo. Toda célula eucariota, toda célula de um organismo eucarionte, vai ter a presença do núcleo, que é uma estrutura interna, certo? Então, as células eucariontas, elas possuem núcleo, e as células procariotas, ou células procariontas, elas não possuem núcleo, certo? Então, essa é a principal diferença de células eucariontas para células procariontas. As células eucariontas têm núcleo, e as células procariontas não têm núcleo, certo? E o que é que tem de especial nesse núcleo? O núcleo, as células que apresentam núcleo, dentro do núcleo delas, vai ter a presença do DNA daquele organismo. Ou seja, do seu material genético, das informações hereditárias. Então, do DNA, o que é que o DNA faz? O DNA, ele vai ter lá todas as informações para determinar como a gente é na nossa fisionomia, na nossa aparência, se a gente tem dois braços, cinco dedos em cada mão, isso tudo é determinado pelo DNA. A cor dos nossos olhos, os dentes na boca, a altura que a gente vai crescer, se a gente tem uma tendência a ganhar peso, se a gente tem uma tendência a ser mais magrinho, se o seu cabelo vai ser preto, se o seu cabelo vai ser castanho, se o seu cabelo vai ser cacheado, se o seu cabelo vai ser ondulado, e por aí vai, certo? Então, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleiro, ele vai ter as nossas informações hereditárias. É nele que vai ter as informações para que as nossas células desintenhem suas funções, elas desenvolvam as suas ações, certo? Isso é fundamental em todo ser vivo. Professor, se eles procariontes têm DNA, eles têm DNA também. Mas qual é a diferença? O DNA das células eucariontes, ela vai ficar guardada dentro do núcleo. O DNA, ele não sai do núcleo, ele fica dentro do núcleo e comanda nas células de dentro do núcleo. Já nas células procariontes, o núcleo, que é aqui na célula procarionte, ele não tem esse núcleo. Então, seu material genético, seu DNA, ele fica misturado com todas as outras estruturas da célula, certo? Que é aqui no caso da célula procarionte, a gente chama de nucleoide. O nucleoide não é o núcleo, é só a região onde está o material genético. Então, o material genético, ele fica nas células procariontes, ele fica espalhado dentro da célula. Ele fica misturado com todas as estruturas internas da célula. Já nas células eucariontes, o DNA, ele fica dentro, guardadinho, dentro dessa estrutura que a gente chama de núcleo. Então, está aí as diferenças de uma célula eucarionte para a célula procarionte. A principal diferença, a principal diferença e o que classifica esse tipo de célula é se ela tem núcleo eucarionte ou se ela não tem núcleo procarionte. Se o seu DNA está dentro do núcleo ou se ela não tem núcleo, o DNA fica espalhado. Essa é uma das principais diferenças. Quem tem células procariontes? Os organismos que tem células procariontes são quem? São as bactérias, certo? Então, as bactérias são os organismos que têm célula procarionte, ou seja, que têm ausência de núcleo. Então, as bactérias, a que a gente chama também de arqueobactérias ou arqueas, certo? São organismos procariontes. E a que a gente chama de cianobactérias, que são conhecidas também como as algas azuis. Esses três organismos, eles são organismos que têm células procariontes, ou seja, células sem a presença de núcleo. Então, já quem são os avênios que têm células procariontes? Todos os demais. Então, os protozoários têm células procariontes, ou seja, células pro núcleo. As algas, todas as algas, com exceção disso que eu falei agora pra vocês que são as algas azuis, que a gente chama de cianofícias ou cianobactérias, né? Mas já as demais algas, tem células eucariontes, as algas pardas, as algas verdes, as algas douradas, as algas vermelhas, por aí vai, certo? Então, eucariontes, protozoários, algas, os fungos, certo? Então, os fungos, lembra lá que a gente falou dos fungos, aqueles organismos que realizam a decomposição dos restos de seres vivos, né? Tem células eucariontes, né? O fungo é o cogumelo, por exemplo, o mufo, né? O bolo é fungo e eucarionte. Todos os animais têm células eucariontes, ou seja, células pro núcleo, e todas as plantas também têm células eucariontes, células pro núcleo. Então, os únicos organismos que são procariontes são as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias, certo? Então, tirando as bactérias, né? Bactérias, algas azuis e arqueas, todos os outros organismos têm células eucariontes, ou seja, têm células com a presença de núcleo, certo? No interior das células, tanto de células eucariontes como procariontes, a gente tem uma série de estruturas que vão desempenhar funções nas células, né? Que a gente chama das organelas citoplasmáticas. Na próxima videoaula, eu vou falar especificamente sobre elas. Por que eu estou falando das organelas agora? O que é que significa organelas? As organelas são os pequenos órgãos. Então, são os órgãos da célula que vão desempenhar a digestão da célula, a defesa da célula, né? A produção de substâncias que a célula precisa. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse esqueminha, já tem alguns nomes entre alguns organelas, né? São aqui as ribossomas, que também se chama de ribossomos. Então, tem tanto em procariontes como em eucariontes. Nas células procariontes, das bactérias, a única organela que existe são os ribossomas, que são organelas que produzem proteínas nas células. As células eucariontes, a gente tem uma série de organelas diferentes, que vocês estão ouvindo ali dentro. Todos esses desenhos são, ali até estão dizendo, mitocôndria, né? Que é a organela que produz energia na célula, ribossomas na célula eucarionte. Então, na célula eucarionte, a gente tem uma série de organelas, de órgãos da célula, que vão desempenhar uma série de funções na célula, que eu não coloquei aqui, certo? Porque a gente vai ter a próxima aula só para falar sobre as organelas. Mas estou falando, já estou adiantando isso, porque quem está olhando para a figura aqui, vocês podem ficar curiosos. Ah, mas o que isso aí? Ribossoma e por aí vai. Aqui na célula procariontes também, a gente tem aqui o flagelo. O flagelo é como se fosse uma caldinha que serve para fazer com que seu organelo se desvolte, né? Se o organismo estiver na água, ele vai batendo, às vezes, de forma helicoidal, né? Como se fosse uma hélice de helicóptero, né? Ou ele vai fazer esse movimento como se fosse de uma calda, né? Então, ele serve para ele se deslocar, certo? Então, está aí a diferença. Células eucariontes são células que têm núcleo, animais, plantas, fungos, algas e protozoários. Células procariontes são células que não têm núcleo, que é o material genético, que é o DNA. Ele fica misturado com todas as outras estruturas da célula. Quem tem célula procarionte, as bactérias, as arqueas ou arqueobactérias e as xenobactérias, que a gente também chama de xenofícies ou de algas azuis. Cuidado, viu, gente? Para não falar de algas azuis, se você achar que são eucariontes. Algas azuis não são eucariontes. Algas azuis são células e organismos procariontes, certo? Os organismos, de jeito, eles podem ter também que ser classificados de acordo com o número de células. Acho que eu já conversei com vocês isso em uma aula passada. Mas só para relembrar, aqueles organismos que só têm uma célula, ou seja, que todo organismo é uma única célula, a gente chama de organismos unicelulares. Ou seja, eles só têm uma única célula. Aqueles organismos que apresentam mais de uma célula, duas, três, quatro, um milhão de células, a gente chama de organismos pluricelulares ou multicelulares. Pluri significa muitos. Multi também significa muitos. Então, pluricelulares são organismos que seu corpo é formado por muitas células e unicelulares são organismos que seu corpo é formado por uma única célula, um nenhum. Então, as bactérias são organismos unicelulares, as cianobactérias, as árquias, são organismos unicelulares. Os protozoários são organismos unicelulares. Algumas algas têm organismos unicelulares e alguns fungos também, os fungos, por exemplo, da micose na gente, também podem ser unicelulares. Os alunos pluricelulares, a gente tem outras algas, nas algas pluricelulares, alguns fungos também são pluricelulares, como o caso do cogumero. Os animais são pluricelulares, todos os animais. E todas as plantas também são organismos pluricelulares, ou seja, que tem várias células no seu corpo, certo? Uma nota no tudinho, né? Aqui, só para mostrar para vocês, a estrutura da membrana plasmática. Professor, quanta coisa! Calma, vocês não precisam decorar nada disso, não. Eu trouxe aí só para vocês terem uma ideia de como é complexo a membrana plasmática. A membrana plasmática, ou o que pode chamar também de membrana celular, ela vai envolver a célula, ou seja, ela é que vai delimitar a célula. Então, tudo aquilo que estiver na face interna da membrana plasmática, a gente vai dizer que ela está no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. E tudo aquilo que estiver fora dos limites da membrana plasmática, a gente vai dizer que aquilo está no meio extracelular, ou no meio externo à célula. Então, a membrana celular, ela é muito importante, por quê? Porque ela determina como as substâncias entram na célula, ou seja, ela é que controla o processo de entrada e saída das substâncias das células. Várias substâncias que são importantes para a célula, como o glicose, por exemplo, que é um carboidrato, que é um açúcar que a célula usa para produzir energia, um hormônio que uma célula produz. Então, como é que esse hormônio vai sair da célula para ir lá para o local onde ela vai atuar? Então, essa estrutura que a gente chama da membrana plasmática, ela vai estar presente em todas as células. Então, ela delimita a célula, ela controla a entrada e saída de substâncias da célula, ela entra em contato com células que estão próximas a ela, certo? Então, ela tem uma função, essa função geral de permitir a entrada e saída das substâncias, a gente chama do processo de permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite, seleciona como as substâncias entram e saem das células. Ela tem essa estrutura, ela é formada por gorduras, que são os lipídios, duas camadas de gordura, ela é formada por proteínas, por carboidratos, por isso que também vocês podem encontrar, se vocês forem se aprofundar nesse tema, vocês podem encontrar que eles se referem que a membrana plasmática, ela possui uma estrutura de um mosaico fluido, que é a estrutura de mosaico, que ela é formada por várias estruturas diferentes, é que nem aqueles, esses pisos coloridos que a gente tem, às vezes, não sei se vocês já viram na casa de vocês, em alguma loja, ou em algum lugar que vocês foram, esses pisos azulejos que é colorido, formado por várias cores diferentes, às vezes formam vários desenhos, a gente diz que é uma estrutura de mosaico, quando você pega uma estrutura que tem várias cores, vários formatos diferentes, para formar uma estrutura. Então, a membrana plasmática, ela funciona como um mosaico, ela é formada por lipídios, que são gorduras, por proteínas, por carboidratos, e ela diz que é um mosaico fluido, porque ela tem fluidez, ou seja, ela consegue alterar a sua forma e sua estrutura, de acordo com os interesses da célula. Se a célula quiser se deslocar, ela pode alterar a forma da sua membrana plasmática, para a célula ir de um lugar para o outro, e por aí vai. Aí trouxe essas imagens aqui só para vocês verem, ela é uma estrutura muito complexa, ela tem proteínas, veja lá, ela tem estruturas de colesterol, gordura associada com carboidratos, proteínas internas, proteína carnal, glicoproteína, ou seja, proteínas misturadas com açúcar, ou seja, é uma coisa complexa. Professor, eu tenho que decorar isso tudo aí que você está colocando? Não, só estou trazendo aqui para vocês verem, que a membrana plasmática é formada por essa bicamada lipídica, ou seja, por essa dupla camada de gordura e outras estruturas. O que vocês precisam lembrar é que todas as células têm membrana plasmática, que a membrana plasmática envolve externamente as células, que ela tem essa função de permitir a entrada e saída de substâncias, essas são as informações que vocês precisam saber, certo? Vamos ver um pouquinho aqui e comparar a estrutura, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, a estrutura das células animais e das células vegetais. Então, aqui, olha, a gente tem aqui uma célula animal e uma célula vegetal, ambas são células eucariontes, então vejam lá que a gente tem um núcleo, aquela parte de dentro da linha, rosinha, rosinha amarela aqui no meio, rosa e o amarelo, o núcleo, que é uma estrutura interna das células vegetais, e aí dentro a gente tem uma série de organelas, ou seja, dos órgãos das células. Então, a gente tem lá reticulando o plasmático rugoso, reticulando o plasmático liso, citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, a membrana plasmática, que é essa parte mais externa, lisossomas, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, perotissomos e ribossomos, ou seja, várias estruturazinhas, certo? Que a gente vai ver próximo ao cada um delas. Mas eu trouxe as duas aqui para a gente ver as diferenças entre uma célula do animal e uma célula do vegetal. O que é que tem principalmente diferente? Elas têm quase todas as mesmas estruturas, mas a célula do vegetal tem algumas estruturas a mais que as células dos animais não têm. Que estruturas são essas? Primeiro, vocês podem ver aqui onde eu estou. Há a parede celular, que é essa coisa verde aqui, que está ao redor. Então, as células dos vegetais têm a parede celular, formada por celulose. Celulose essa aqui é utilizada para produzir o papel, o papel do caderno de vocês, papel de forma geral. Está formada a partir da celulose da parede celular das plantas. Então, a gente tem a parede celular, uma estrutura que tem nas células dos vegetais, não tem nas células dos animais, certo? Vocês estão vendo aquela bolinha aqui, azul grandona, que está aqui como o grande vaculo central, né? O vaculo ou o grande vaculo central é uma estrutura que armazena água, essas minerais na planta, e essa estrutura não existe nas células dos animais, né? Então, essa estrutura do grande vaculo que armazena água, ela é importante porque ele mantém as células dos vegetais inchadas, bem inchadas, né? A parede celular, ela impede que a célula se rompa, ela segura a membrana plasmática, e para que a célula dos vegetais precisam estar bem inchada. As células dos vegetais, elas não têm uma estrutura de sustentação do corpo delas. Como a gente tem, por exemplo, um esqueleto. A gente tem um esqueleto interno, que serve para sustentar nosso corpo. As plantas, elas não têm uma estrutura específica para isso, um sistema específico de sustentação. As plantas, elas se sustentam célula a célula, como se fosse uma parede, em que cada tijolo é uma célula do vegetal. Então, elas sempre precisam estar muito cheias, muito inchadas, para dar estabilidade e sustentar a estrutura do corpo do vegetal, a estrutura do corpo da planta. Então, esse vaculo cheio d'água, ele é importante para isso, né? Ele também é importante para alguns controles de fisiologia da planta, né? De troca de gás, de transpiração, que isso aqui não é um assunto específico para vocês, mas ela tem outras funções. Mas, principalmente, vocês têm que saber isso, que ela serve para manter a célula inchada, cheia de água e sustentar o vegetal. Então, a parede celular é uma estrutura que tem na célula dos vegetais que não tem nos animais. Esse grande vaculo que armazena água e sais tem na célula dos vegetais e não tem na célula dos animais. E vocês podem ver que está escrito bem aqui, cloroplasto, que é essa estruturazinha verde aqui dentro da... bem aqui, nesse cantinho aqui verde. Os cloroplastos são as organelas da célula vegetal que vão fazer a fotossíntese. Então, lembrem lá que a gente falou... A fotossíntese é a capacidade que a planta tem de captar a luz e produzir seu próprio alimento. Ela faz isso a partir dessa organelazinha que a gente chama de cloroplasto. Então, os cloroplastos vão ser essa organela que vão ter essa função. Então, ela vai fazer a fotossíntese e a planta vai produzir seu alimento a partir dessa organela. Como os animais não são seres autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Por quê? Porque eles não têm essa estrutura nas suas células. Então, cloroplasto é uma estrutura que não tem na célula dos animais. É por isso que a gente precisa se alimentar de outros seres vivos para conseguir produzir nosso alimento. As plantas não precisam se alimentar de outros seres vivos porque elas têm essa organela aqui, que é o cloroplasto, que ela faz fotossíntese e que ela produz seu próprio alimento. Certo? Então, essas são algumas diferenças. Então, estão aí as principais diferenças. É isso que vocês precisam saber agora. Aí, na próxima aula, a gente vai estudar as organelas citoplasmáticas, quem são as organelas, para que elas servem, como elas funcionam, certo? Qualquer dúvida, vocês me vêm em contato comigo, certo? Fiquem bem, se cuidem. E até a próxima videoaula. Tchau.